Fala galerinha, seja bem-vindo ao canal Urto Vida no Campo As coisinhas do batata, que é as coisinhas da demolição Demolição dele, ele vai guardando aqui O que você vai levar? Você vai enrigar? Vai dar uma enrigada agora na estufa Aqui é bastante coisa, tem que nada pra gente usar Umas telhinhas aí A batata tá lá em cima Então vou ligar a bomba então Mas aonde que tá a caixa? Eu vou pegar lá então Uma cancelinha, né Nosso dia a dia aí Dia a dia no campo, vamos acompanhando aí Tá nessa Nessa parte aqui, você fala Ai, ah Ah, é Tá aqui, ó Tá aqui as caixinhas Aqui, ó, as galinhas da Angola Dormem, ó O esterco Ó, o que mais tem, elas dormem em cima dessa tela aqui Com isso aqui você Ajunta, né E dá pra usar Na verdade O esterco Não é que você vai pegar ele aqui e já vai colocar na planta, não Tem que esperar Tem que esperar Pelo menos Três meses Ah Não Eu coloquei o capacitor novo, né Três meses Quer fazer uma dubo orgânica? A caixinha tá aqui Né Onde tem criação Vou mostrar pra vocês aqui Não, porque agora eu coloquei o capacitor melhor, né Daí ele dá o arranque melhor no motor Abre aí Pode empurrar, cabelo Pode empurrar aqui Apoiando aí Pera aí Opa Ó Ó Aqui, ó Aqui Tem uma caixa da água, né Daí você vai jogando o esterco do animal aqui Joga folha Vai fazendo a compostagem Depois de uns três meses Que você pode usar Não é você chegar e já ir aplicando Na tua verdura Não vai fazer isso não Se não se mata tudo tua planta Ó, é brócolis E eu achei E eu falava pra vocês Se isso aqui era couve, né Meu cara que sabe das coisas Então, aqui é Brócolis Tem nada de couve, né Gente Olha aí, ó A gente plantou umas mudinhas de Cebolinha e salsinha, né Ó o quiabinho como que tá ali Que bonitinho, né Ó Corruíra Quiabinho Ó, tem quantas abobrinha de árvore? Uma Um, dois, três, quatro, cinco Cinco pezinhos de abobrinha de árvore Vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa é a nossa vida no campo Aqui as mudinhas, ó Ó, você pode ver aqui, ó Isso aqui, gente, ó É o adubo orgânico, ó Compostagem, certo? Compostagem É o esterco com folha, ó As folhas, ó Ó Aqui, ó O Zinho preparou tudo aqui, já Ó Ó Ajudei ela a fazer um canteirinho Que ela que Arruma as coisas, né Aí, ó Pantou as mudinhas Ó Aí você coloca as folhinhas pra Reter a umidade, né Essas alfaces aqui, ó O que que acontece com essas alfaces? Que ela já passou, né Então, daí a gente pode pegar e dar pros bichinhos comerem Pras galinhas Você faz o que? Você economiza um pouquinho de De dinheirinho, ó Dinheirinho Ó o tomatinho cereja Aí, ó Você economiza Ó Tem bastante, ó Recolhido ontem, ó E ela aqui Carpiu tudo isso aqui Isso aqui tava por um mato, ó A gente também plantou Vamos ver aqui fora Vou mostrar pra vocês Ó Aqui eu plantei couve, ó Ó Então a vaquinha que ela vai ali E aqui eu plantei as couve Vou mostrar Vou andar aqui, ó Isso aqui pegou bem Plantado ontem Ó Um munchardinho, mas Não, não, não Tudo isso aqui de couve Até lá Uma carreirinha de couve Ó os tomates É isso aí, galera Essa vida no campo Dia a dia, aí Obrigado a todos Se inscreve no canal Ativa o sininho E aí Tchau